Olá, estamos começando mais uma aula, e essa é a aula número 15 da playlist de Sistema de Comentários. Então, o que nós faremos nessa aula? Nós vamos fazer as informações do banco de dados virem para essa página dados.php. Essa página, ela será exibida apenas para o usuário e administrador. Aqui, nós temos, como nós já fizemos, informações estáticas. Isso aqui está tudo escrito manual, não é nada que veio do banco de dados, nós vamos fazer a alteração. Essa aula, ela será praticamente uma aula de SQL, que nós faremos aqui um left join. Se você não entende muito bem, continue assistindo a aula, que eu vou explicar direitinho. Mas, eu tenho também já uma aula sobre isso aqui no canal. Então, dá uma olhadinha no link que eu deixei aqui em cima. E aí, você pode voltar nessa aula. Então, vamos lá. Nós sabemos que temos duas tabelas, né? A tabela de usuários, com os dados do usuário, e a tabela de comentários, com os comentários, o ID, a data e a hora do comentário. Aqui, eu tenho a fusão dos dois, né? Eu tenho aqui o ID do usuário, o nome do usuário e o e-mail do usuário, que estão na tabela usuário. Mas, eu tenho uma quarta coluna, que é a quantidade de comentários que cada usuário comentou. E esses comentários, eles estão na tabela de comentários. Então, é por isso que nós vamos precisar utilizar o join. E, para trazer essas informações do banco para cá e distribuir, nós vamos precisar de uma função. Então, vamos criar já essa função. Aqui na classe de usuários, vamos criar uma função, public function, chamada buscar todos usuários. E aí, nós teremos, novamente, cmd, recebe, des, pdo, prepare. Eu não vou fazer diretamente aqui, senão você não vai entender o que eu fiz. Vai ficar confuso. Então, primeiramente, eu vou vir aqui no banco de dados. E aqui no phpMyDmin, na área SQL, vamos executar primeiro o código aqui, para depois passar para a função. Então, vamos lá. Eu quero fazer um select da tabela usuário e da tabela comentário. Então, vamos colocar esse select. O que eu quero da tabela usuário? Eu quero o ID, eu quero o nome, eu quero o e-mail, from usuários. Até aí, tudo bem, né? Tenho aqui, ó, o ID, nome e o e-mail do usuário. E agora, eu quero o comentário, a quantidade, né, de comentários. Então, eu vou dar aqui um left join com a tabela comentários. Por que eu coloquei especificamente o left join ao invés do right join ou do inner join? Se eu colocasse aqui o inner join, ele iria trazer apenas os usuários que têm alguma quantidade de comentários. Eu não quero isso, eu quero até mesmo os usuários que estão cadastrados, mas não enviaram nenhum comentário. Então, vai aparecer lá, paloma, quantidade de comentários, zero. Então, é por isso que eu coloquei o left. Se fosse o inner join, se quer, iria aparecer a paloma. Então, vamos deixar o left, ele vai priorizar a tabela da esquerda, que nesse caso é a tabela usuários. Ele vai trazer todos os usuários, independentemente se existe algum comentário. Se não ficou claro isso, vai lá na aula que eu falei, que eu explico isso certinho. E aqui embaixo, eu vou fazer a união dos IDs. Então, eu vou colocar on, esse on é a mesma coisa que o where, só que nesse caso utiliza-se on. E aí, eu quero usuários.id, vai fazer a ligação com comentários.pkidusuário. Agora que eu fiz a união das duas tabelas, eu posso trazer informações tanto da tabela usuários, como da tabela comentários. Então, eu posso vir aqui em cima, depois do e-mail, colocar uma vírgula e trazer alguma coluna da tabela comentários. Nesse caso, eu quero a coluna comentários. Mas, eu não quero apenas a coluna comentários. Eu quero a quantidade de comentários de cada usuário. Então, vamos renomear o nome dessa coluna. Para renomear, você vai utilizar o alias. Então, vamos colocar aqui na frente as, e eu vou chamar de quantidade. Como que nós fazemos para fazer essa contagem de comentários? Para isso, eu vou utilizar dois elementos. O group by e o count. Então, aqui, depois da última linha, vamos colocar o group by, que significa agrupar. Agrupar por... Como que funciona esse group by? Eu vou mostrar aqui embaixo. O que o que o group by faz? Ele vai agrupar elementos. Só que eu não posso colocar esse group by para qualquer coluna. Então, um exemplo que nós utilizamos o group by é, por exemplo, uma coluna chamada sexo. Então, nós vamos ter sempre nessa coluna ou a letra F ou a letra M. Isso não vai ser alterado. Então, se eu quiser fazer uma contagem dessas colunas, por exemplo, eu tenho lá, numa tabela cadastrada, várias mulheres e vários homens. Então, vai ter sempre F, M, F, M. E aí, eu quero contar quantos homens têm e quantas mulheres têm. Eu posso utilizar esse group by na coluna sexo, porque ela é uma coluna que pode ser agrupada, porque vai ter sempre duas informações. Então, como que ficaria isso daí? Se eu fizesse um group by, ficaria assim, por exemplo, group by sexo e o resultado seria... De F, eu tenho, por exemplo, 10 e de M, eu tenho 15. Então, eu tenho 10 mulheres e 15 homens. E, para o nosso caso, nós conseguimos fazer isso. Nós podemos fazer um agrupamento de IDs. Por quê? Porque cada comentário vai ter um ID. Então, imagina aí, o usuário com ID 1, por exemplo, a Paloma. Ela faz um comentário X. E aí, lá na tabela comentários vai estar assim, comentário X pertence ao ID 1. Aí, ela comenta de novo. Então, o comentário Y, que também pertence à Paloma, pertence ao ID 1 também. Então, você vai ver que lá na coluna, eu vou poder ter assim, vários IDs 1. Posso ter vários IDs 2, vários IDs 3. Então, eu posso fazer um agrupamento com a coluna ID. E aí, nós vamos fazer essa contagem com a função COUNT. Então, vamos fazer isso. Aqui em comentários, eu vou colocar o COUNT, para ele poder contar os comentários. E eu vou agrupar pelo ID, como eu já expliquei. Para você entender melhor, eu vou abrir aqui ao lado a tabela de comentários. Então, aqui eu tenho 5 comentários. Se você olhar aqui do lado, na chave estrangeira que pertence ao usuário, eu tenho uma repetição. Eu tenho uma repetição aqui do 4 e do 3. Por quê? Porque o ID 4, que pertence à Paloma, está repetindo duas vezes, porque ela fez dois comentários. O ID 3, que é o ID do João, ele se repete duas vezes, porque ele fez dois comentários. E o ID 5 não se repete, porque é apenas um comentário. Então, eu posso fazer um agrupamento aqui. Certo? Vamos voltar. Antes de executar, eu vou especificar a quem pertence esse ID, porque nós temos dois IDs, né? Nós temos o ID do comentário e o ID do usuário. Então, para ele não se confundir com o nome, vamos colocar assim, ó, usuários.id. Então, essa coluna ID é a coluna da tabela usuários. Vamos executar. Ele gerou um erro aqui, um erro de ambiguidade. Você vê que ele fala assim, coluna ID é ambígua. O que significa isso? Nós colocamos aqui em cima um SELECT ID. Aí, ele fica perdido. Ele não sabe se é o ID da tabela usuário ou se é o ID da tabela comentários. Então, para não dar nenhum erro mais, vamos especificar todas as colunas. Então, ó, essa coluna ID pertence a usuários. Então, usuário.id. Nome também vem de usuários. Então, usuários.nome. Usuários.email. A contagem dos IDs. Nesse caso, eu até coloquei errado aqui, eu só coloquei comentários. É comentários.id. Nós vamos fazer a contagem da coluna ID, como eu expliquei. Certo? Vamos executar novamente. Agora sim. Olha que legal. Eu tenho aqui o usuário Maria, que não tem nenhum comentário. A Paula não tem nenhum comentário. João tem dois. A Paloma também tem dois. E o Fernando tem um. Certo? Então, nós temos aqui certinho o que nós queremos. Se você olhar aqui, você pode até confirmar, ó, como isso realmente é verdade. Quem tem comentário é o ID 3, o ID 4 e o ID 5. Eu não tenho aqui a Maria, por exemplo. Olha só. Recapitulando. O que eu estou pedindo? Traga para mim, né? Selecione o ID do usuário. Traga para mim o nome do usuário. Traga para mim o e-mail do usuário. A quantidade de IDs de cada comentário, chamada quantidade. From usuários, fazendo uma união left join com comentários. Aqui eu tenho a união das chaves. E aqui embaixo eu falo que é feito um agrupamento. Sem esse agrupamento, eu não consigo contar. O grupo by, ele é, ele sempre, sempre não, mas ele é bastante utilizado com o count. Se eu tirar esse grupo by, ele não vai funcionar como nós queremos. Então, eu pedi a quantidade de comentários, né? A quantidade de IDs de comentários, agrupando pelos usuários. Aí, você copia, cola dentro da função. Então, aqui no prepare, você vai colar. Vamos executar esses comandos. E vamos pegar o retorno de tudo isso que veio e guardar dentro de uma variável. Então, eu vou criar uma variável chamada dados. Que vai receber aquilo que está em cmd. Transformado em array com o comando fetch all. E vou retornar esses dados. Para economizar um pouco de memória, como você já viu, eu vou colocar aqui dentro do fetch all. Pdo, dois pontos, dois pontos. Fetch assoc. Terminamos essa função. Agora, é só pegar esses dados que veio no retorno e distribuir lá na tabela de dados. Aqui na página dados.php, vamos chamar a classe. Então, eu vou colocar um require11.classes.usuario.php Vamos fazer a instância dessa classe. Então, eu vou chamar de us. Recebe new usuário. E aí, você vai passar todos os dados do banco. DB name, usuário, host. E vamos criar uma variável chamada dados também, que vai receber o retorno dessa função. Então, us, acessando a função que nós criamos, buscar todos os usuários. A partir desse momento, todos os usuários, todas as informações estão aqui nessa variável dados. E agora, é só distribuir na tabela. Então, vamos descer aqui embaixo. Nós temos aqui alguns dados estáticos. Não vamos precisar mais deles, porque as informações virão do banco. Então, você pode apagar. Nesse caso, o primeiro aqui é o título, então você deixa. Aí, eu vou apagar aqui o resto e deixar apenas um. Então, antes dessa linha, vamos abrir PHP. Vamos colocar um if para verificar se essa variável está preenchida. Então, se count dados for maior do que zero, aí sim nós podemos colocar as linhas, né? Exibir. Nesse caso, como essa variável é um array, vamos utilizar um forit para poder distribuir. Não vamos precisar da chave. Aqui, vamos trocar para a variável dados. E o value eu vou deixar apenas V. Vamos recortar essa linha e colar aqui dentro do forit. Então, vai ficar o ID, o nome, o e-mail e a quantidade de comentários. Vamos apagar e abrir PHP em cada um deles. E agora, é só colocar um eco exibindo aquilo que está na variável V. Então, aquilo que está no array com o nome ID, na posição ID. Vou copiar aqui e colar aqui embaixo e alterar apenas o nome. Então, aqui vai ser o nome da pessoa, depois o e-mail da pessoa, e aqui vai ser a coluna quantidade que nós criamos. Lembra que nós colocamos um alias, as, chamado quantidade. E aí, vamos colocar um else para caso essa variável esteja vazia, ou seja, se o banco estiver vazio. Vamos exibir uma mensagem dizendo ainda não há usuários cadastrados. Vamos atualizar. Ele gerou um erro no require11. Acho que eu devo ter escrevido errado. Vamos ver. Aqui eu coloquei usuário. É usuários com S.php. Atualizando. Ele gerou outro erro no banco de dados. Aqui eu coloquei localhost. Faltou o L, né? Local host. E agora sim. Olha que legal. Dessa forma, nós terminamos a nossa playlist com 15 aulas, e eu vou acrescentar mais uma aula. Na próxima aula, nós vamos hospedar esse site, esse pequeno projeto, em uma hospedagem gratuita. Para você fazer os seus testes, eu utilizo bastante, que é no Infinity Free. Então, eu vou mostrar o passo a passo de como você hospedar, colocar o banco de dados, PHP e tudo mais. Espero que você tenha gostado desse projeto. Espero que isso tenha acrescentado a você, aos seus conhecimentos. E responda a enquete lá na comunidade. E também pode deixar nos comentários o que você quer ver no canal. Qual a próxima playlist ou a próxima videoaula que seria interessante para você ver. E é isso, então. Terminamos esse projeto e nos vemos na próxima aula. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho